O velho bundinho de gás ali perto, pelo amor de Deus! O quê? Isso não é cinto, não? Deixa o botijão, só faz botijão. Isso para secar. É aquele ali, ó. Lá se foram nossos pastéis. Pessoal, todo mundo olha assim. Vamos ver aqui, ó. Ponte de chão lá pra nós, né? Então, pode tirar a briga. Viram? Ele sai daí, pelo amor de Deus! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É, eu tive que ir na bordada. Olha só, eu vou tirar a perda da parede aí que tava nos negócios, inclusive, esses. De eletricidade. Não, mas eu não tenho que dar pra um espaço legal. Um pouco mais do que a gente vai ter. Um pouco mais do que a gente vai ter. Ah, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Esse aqui, é bem-vindo bastante. Esse aqui, esse aqui tá depressivo, pô. Mas, não tem? Não, não tem. Isso aqui é pô, pô. Não tem pô, pô. Isso aqui é pô. Não tem outro extintor de seninho nesse lugar não, pelo menos que eu... Gente, que extintor inútil é esse? Se tivesse que ser de verdadeira desejaria, eu estaria... Tem que ficar mais forte na mão, acalá... Mais uma vez que fica mais forte na mão... Tem que ser de abafar... Tem que ser um palo mais importante, é um palo mais forte, é um palo mais forte Esse aí é palo mais forte, é um palo mais forte Cadê aquelas mágicas? Tem... Caraca, vai ter uma barra mais forte, vai ter uma barra mais forte, vai ter mais forte Que? Vai ter uma barra mais forte Vai ter a barra mais forte Não, eu vou... É incrível que chegou um monte de gente pra ver. Ah, julha! Mentira! Melhor! Melhor! Isso é incrível, é que eu não compreço. Vai, eu vou pegar isso. Corre-me, vai. Vai, vai para lá. Puxa! 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 Feita, feita, feita! É, achei que tinha errado de eles! Puxa! O que é assim? Puxa! Vamos lá. O que fez piorar foi insistir. 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 O que fez piorar foi insistir.